Com muita satisfação que a gente traz essa notícia bacana para a nossa população. Nós tivemos a primeira reunião aqui com o pessoal da Imaterna uns 15 dias atrás, levamos esse assunto para o gabinete do prefeito e tivemos uma reunião com o prefeito, doutor Paulo, a qual eu agradeço por abraçar essa causa. E decidimos então, com essas reuniões, realizar o primeiro concurso municipal de queijo de Piuí. Nós estamos vendo que esse concurso está sendo realizado em várias cidades aqui da nossa região. E Piuí é um município que produz queijos de qualidade, queijos medalhistas, produz queijo canastra. E isso vai ser muito bacana para a gente mostrar para a nossa população que Piuí é uma cidade que produz queijo canastra, que está na região do queijo canastra. E vamos abranger também os demais queijos que a gente produz aqui. Decidimos então fazer esse primeiro concurso municipal de queijos que vai acontecer aqui em Piuí no dia 8 de julho, um sábado, uma tarde de sábado, que nós estamos preparando uma estrutura muito bacana para vir junto com esse concurso. E é isso, nós vamos ter três modalidades que vão ser avaliadas nesse concurso. Nós vamos ter o QMA casca lavada, o queijo Minas artesanal casca lavada, que serão avaliados pela Emater e dentro deles, dentro dessa modalidade QMA casca lavada, os cinco melhores vão ser classificados para a etapa regional que vai acontecer em Delfinópolis e o Sérgio vai explicar sobre isso. Teremos o QMA casca florida, que é aquele queijo que tem o bolorzinho branco por fora, e teremos o queijo Minas tradicional, que é o queijo ali de massa cozida, que é feito nos laticínios. Então, esse concurso irá abranger todas as modalidades de queijos que o município de Piuí produz. E onde será realizado esse concurso? Esse concurso vai ser realizado aqui na Praça Doutor Velhinho de Queiroz, aqui em frente à Casa da Cultura. Nós preparamos uma estrutura muito bacana, obrigado, para abranger esse evento. Nós vamos ter apresentação musical da Banda da Cultura e Convidados, com o melhor do pop-rock, do rock nacional, rock internacional, MPB. Vamos ter uma total estrutura de cobertura de tendas para realizar o concurso de queijo embaixo, que as provas vão acontecer nesse sábado, dia 8 de julho, às 16 da tarde. O horário de abertura do evento é às 14 horas, mas às 16 horas já vai estar acontecendo as provas. Vamos ter uma praça de alimentação com fogo de chão, churrasco de fogo de chão. Então, se eu não me engano, acho que é a primeira vez em uma via pública que a gente vai ter essa estrutura com fogo de chão, um espaço com chope, choperia também ali, e feira de agricultura familiar e estandes de venda de queijo. Então, nós vamos ter tudo isso aqui na frente da Casa da Cultura para proporcionar para a nossa população e para os nossos turistas uma tarde de sábado, uma tarde e noite de sábado diferente, agradável. E o principal, mostrar os queijos que são produzidos no município de Piuí. E é isso, mostrar que Piuí está na região do queijo canaça e Piuí produz queijo canaça e de muito boa qualidade. Sérgio, nos fale como será feita então essa avaliação dessas três modalidades de queijo aqui nesse primeiro concurso do queijo de Piuí. A avaliação vai ser feita por especialistas da área da pesquisa, são professores, algumas pessoas que trabalham já com queijo, todas as pessoas fora de Piuí para dar total isenção ao concurso. Cada produtor, se ele produzir mais de um tipo de queijo, ele pode concorrer até nas três categorias, ou em apenas uma ou em apenas duas categorias. Fica a critério de cada produtor. As inscrições podem ser feitas no departamento de turismo ou no escritório local de Mater, que fica no antigo prédio do sindicato, e não tem nenhum pagamento, nenhuma taxa de inscrição. E junto com o concurso dos queijos minas artesanais, os participantes vão poder estar expondo os seus produtos e fazendo a venda dos seus produtos. Juntamente com o concurso vai estar acontecendo também a Feira do Agricultor Familiar, onde os agricultores familiares do município de Piuí vão estar podendo expor os seus produtos e também estar fazendo as suas vendas e mostrando para toda a população os produtos que são produzidos dentro do nosso município. Tem algum critério específico para poder fazer parte deste concurso? Sim, os participantes têm que ser produtos inspecionados. Têm que ser inspecionados pelo selo SIM, que é o selo de inspeção municipal, ou pelo selo do IMA, ou pelo selo ARTE, ou o selo do consórcio, ou até mesmo pelo selo CIF, que é um selo de inspeção federal. Então, os participantes do concurso do queijo têm que ser inspecionados por algum órgão fiscalizador. Qual será a premiação deste concurso, Tiago? Eles vão ganhar o certificado de participação, então todos vão receber esse certificado de participação, e os três primeiros colocados de cada uma das categorias, o QMA Casca Lavada, o QMA Casca Florida e o queijo Minas Padrão, os três primeiros colocados vão receber, vão ganhar a premiação de troféus e brindes que estão sendo arrecadados pela EMATER para, no dia do evento, serem disponibilizados para eles. Mas os três primeiros colocados vão ganhar os troféus de primeiro, segundo e terceiro lugar das três modalidades. Então, são nove prêmios, nove troféus, e todos vão ganhar o certificado de participação, mais os brindes que a EMATER está arrecadando para dar para esses primeiros colocados de cada modalidade. Fica o nosso convite, marque na sua agenda, sábado, dia 8 de julho, nosso primeiro concurso municipal de queijos vai acontecer aqui na Praça da Matriz, em frente à Casa da Cultura de Piuí, com uma estrutura muito bacana, promovido pela Prefeitura Municipal de Piuí, junto com a EMATER, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Meio Ambiente, Abastecimento e Agricultura, são as duas secretarias que estão realizando esse evento através da Prefeitura, junto com a EMATER, a partir, então, no sábado, 8 de julho, a partir das 14 horas, duas da tarde, e já às quatro horas nós vamos ter a prova dos queijos, e após as provas ali, após ter finalizado o concurso de queijo, nós teremos apresentação musical aí da Banda da Cultura e convidados com o melhor do MPB, rock internacional e rock clássico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.